A minha alma engrandece o ser, Senhor, porque olhou para a minha humildade. Meditação para o primeiro dia do mês de Maria Considerações sobre os motivos para fazer bem o mês de Maria Quanta necessidade temos de Maria para nos salvar? Sois inocente? Vossa inocência está em perigo. Quantos mais puros do que vós caíram em pecado e condenaram-se? Fazeis penitência? Vossa perseverança é muito incerta. Certos hábitos, certas ocasiões, certos antigos companheiros, vós os sabeis? Sois pecador? Oh, quanto precisais de Maria para vos converterdes! Se não recorrerdes a Maria, estás perdido. Entretanto, com a devoção deste mês, podeis obter sua proteção e vossa salvação. É possível que Maria, tão terna, não ouça filho tão devoto? Por um rosário, por uma penitência, muitas vezes ela beneficiou com grandes graças os maiores pecadores. Pensais, pois, o que não fará convosco por um mês todo dedicado ao seu serviço? Infeliz sereis se perderdes essa graça, se começar-lhes e depois a abandonar-lhes. Talvez, talvez, essa seja a última ocasião que Deus vos apresenta para vos converterdes. Talvez, que a esta devoção esteja anexa a vossa perseverança. Talvez, com tão pouco conquistar grande proteção e não fazer, que tristeza, que remorso na hora da morte. Pensai bem e resolvei. Exemplo Muito foi premiado por sua devoção e depois castigado por seu descuido para com a Virgem, o beato Henrique Suzoni. Henrique foi desde tenra idade devotíssimo da Virgem. Chegando à primavera, não tocava em nenhuma flor, senão quando nasciam numerosas flores da mesma planta para coroar Nossa Senhora. Então, tecendo uma perfumada coroa, chegava ao pé do altar e, ajoelhando-se, colocava na cabeça da Santíssima Virgem, suplicando-lhe aceitá-la. Uma vez, no princípio de maio, cumprindo esse piedoso costume, pareceu-lhe ver o céu aberto e sentiu a angélica harmonia cantar o magnífico. Então, a Santíssima Virgem o chamou e ordenou-lhe entoar-se aquele verso que diz assim, Ó, Vertalis Rósula! Henrique obedeceu e, imediatamente, três ou quatro jovens da corte celeste puseram-se a acompanhá-lo com tão doce melodia que, não podendo mais conter-se, Henrique perdeu os sentidos. Outra vez foi premiado de sua afeição pela Virgem do seguinte modo, No dia seguinte ao da Assunção, foi-lhe permitido ver o triunfo de Maria no paraíso, mas, querendo entrar, veio um anjo e lhe disse que não entraria enquanto não pagasse sua dívida para com Maria. Conduzi-o, pois, por uma rua tortuosa, numa oscura cabana, onde nem se podia mexer, e perguntando Henrique ao anjo que mal havia feito. Ontem, respondeu o anjo, não obstante a ordem do superior, não quisestes fazer o discurso em honra de Maria, portanto ela está aborrecida convosco. Henrique prometeu imendar-se e foi admitido no paraíso, onde a Santíssima Virgem, com um doce sorriso, mostrou ter-lhe perdoado. Obsequio. Trazei sobre o coração a imagem de Maria, e apertando-a com afeto, dizei a miúde, Este coração, ó Maria, quero que seja sempre vosso. Deixai, ó Virgem, que eu também vos honre. Sois vós a única alegria dos corações. Assim seja. Amém. 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 Amém.